Boa tarde, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim! E hoje já é sexta-feira! Estamos encerrando mais uma semana. E essa semana nós falamos sobre a autora de livros infantis, Ruth Rocha. Falamos um pouquinho sobre a vida de Ruth Rocha, sobre algumas obras, como, por exemplo, as histórias Meu Amigo Dinossauro e Quem Tem Medo de Que. Vocês gostaram de ouvir as histórias? Foi bem legal, não foi? E também fizemos atividades de artes, como o dinossauro feito com as mãozinhas e tinta. Foi bem divertido essa semana, não é mesmo? E hoje tem mais atividade, porque hoje nós vamos fazer uma atividade de artes da história de ontem. Quem tem medo de quê? Gostaram de ouvir a história? Viram que vocês têm medo? E hoje a atividade vai ser sobre isso, porque nós vamos numa folha branca, a minha já está coladinha aqui, a minha já está coladinha aqui. Vocês vão fazer em uma folha A4, branca, vocês vão desenhar aquilo que vocês têm medo. Isso mesmo, Jardim 3. A Tia Tamiris também tem medo, sabia? Eu tenho medo de uma coisa que só de lembrar eu fico arrepiada. Tenho medo mais que trovão, mais que vampiro e mais que piolho. Vocês sabem o que é? De rato. A Tia Tamiris morre de medo de rato. Se eu ver um rato, eu saio correndo e surro até numa cadeira. Pois é. Então, eu vou desenhar aqui um ratinho. E podem usar o que vocês quiserem. Podem usar giz de cera, podem usar lápis de cor e também podem usar canetinha. Isso mesmo, podem usar o que vocês quiserem e até mesmo tinta. Eu vou começar com a minha canetinha. Vou começar a desenhar meu rato. E vocês desenham o que vocês têm medo, combinado? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui o focinho do meu ratinho, a cabecinha e a orelha. Agora, eu vou desenhar o corpo do meu ratinho. E aqui, vou desenhar aquelas patinhas que dá até medo. Ui! Outras patinhas e mais uma patinha. As uninhas. Vou fechar aqui. Prontinho. E sabe o que mais me dá arrepio? É aquele rabo gigante, Jardim 3. Que faz até a volta. Olha só. Ai, como eu tenho medo. Esse é o meu ratinho. Até parece bonitinho, né, Jardim 3? Mas as chatamilhas têm muito medo. Agora, eu vou pintar o meu ratinho. Vamos lá? Vou usar o vermelhinho para pintar o rabinho. Esse rabão. Pintei esse rabão. Agora, eu vou pintar o corpinho. Vou pintar de marrom. Vou usar um giz de cera. Podem até misturar. Usar lápis de cor. Depois, usar giz de cera. Usar a canhetinha. O que vocês quiserem. Vou pintar os pezinhos. O focinho. De preto. Prontinho. Eu desenhei o meu ratão. Olha. Ai, meu Deus. E quando ele vai andando pela casa e ainda por cima, ele encontra um queijo. Ai, eu fico com mais medo ainda. quando ele fica comendo com aquelas mãozinhas. Olha. O meu queijo. Aqui. Prontinho. Desenhei o meu ratinho. Viu, Jardim 3? Eu tenho medo de errar. Bom, cada um tem medo de alguma coisa. Mas não tem problema. De vez em quando, não é mesmo? A gente só não pode deixar que o medo nos impeça de fazer coisas legais e que a gente goste. Como, por exemplo, deitar na nossa cama, no nosso quarto e tirar um sono, ó, gostoso. Ou então, ir a lugares que a gente gosta muito. Como parques, pracinhas. Não é mesmo? É. É importante a gente saber que a gente vai estar sempre seguro. Pois temos do lado pessoas que amamos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ser bem valente e enfrentar o meu medo de ratinho. E vocês aí em casa, ó, bem valente e enfrentar o meu medo de vocês. Combinado? Essa foi a história de Ruth Rocha. Foi bem divertido e legal essa semana. Espero que vocês tenham gostado. E que, ó, estejam com a Tia Thaline semana que vem. Porque a gente vai falar de outros autores. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. E até semana que vem. Tchau, tchau, Jardim 3. Tchau, tchau.